Música Comitê 12 de novembro questiona o sistema de recrutamento do trabalhador Barailiur. Tamba desconfia o moço familiarismo no partidarismo, Iha Cefope. Razão, comitê 12 de novembro considera o diretor nacional do emprego exterior Cefope, Filomeno Soares, com a manipulação da lista de candidato Cire Nebe Pasa-Ona, a Tuba Serviço de Austrália e a área horticultura, que se falam na lista de candidato CELUC, que se falam na Pasa-Ona. O candidato do trabalhador Mariano Cohen da Silva, que se falam na Pasa-Ona, de repente, se falam na diretor Filomeno Soares, que se falam na candidato CELUC, que se falam na Pasa-Ona, o candidato do trabalhador Mariano Cohen da Silva, que se falam na Pasa-Ona, Tamba, nesta conferência de imprensa, comitê 12 de novembro, com o secretário do Estado de Formação Profissional do Emprego, Alarico do Rosário, na nossa Comissão de Função Pública, a Tufonsação, para o diretor Nê, também lhe presta serviço no BDAC na honestidade. O CFOP, em Direção Nacional de Emprego Exterior, recruta jovem Nen Sanulo Resentolo, por debatir teste de berralar rodalão online com essa companhia. Resultado do teste Nê, jovem Nen Nen Macamanã, atua serviço e a área horticultura e a Austrália. Mais bem, desgraçadamente, lista Nen 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 Bliu Teste, inclui jovem Mariano Corren da Silva, veterano Francisco Corren, o Cimanatuto Nê Uamane, Nye Fatim, labarque Nene Fatim. Senhor diretor CFOP, becora, hala manipulação, por troca-fale, aos jovens selo, que não vê, Laliu, Calacom, e a Teste. Há uma informação, não é jovem, senhor diretor Nê Uamacic, mas não precisa verificação. Mas o senhor afastou tempo, vítima, mcicolhia. Prática, abuso do poder, por dê-halo manipulação, hane-san, hane-san, acontece, bebê-cona, e heti-ne-raim, hodala barra, hala, hala, baite, e povo, sira, e be, e a kibit. Não, não, com paciência, simudete realidade, sai vítima bebê-ke. Quando o senhor, não, crete, tam, sira, e a kibit, o de simudete realidade, a tu, sai vítima bebê-ke. Tambanejoto, maca, comitê 12 de novembro, decide, fote, caso, né, rode, ida, cuci, ba, sua excelência, senhor secretário de Estado, CFOPE, ou sua excelência, senhor presidente, comissão de função pública, autofote, sanção toda, ba, prática, abuso do poder, na manipulação, ne, be, senhor, diretor, CFOPE, be, cora, hala, da, unê, unê, futuro, caso, anê, san, labele, repete, tan, ba, emaseluk, no labele, ha, foe, o governo atual, liderado, o senhor primeiro-ministro, Tauru Matanruak, no, bagoverno, ciraceluk, ne, bet, twir, mai. Candidato, trabalhador, ba, australia, Mariano Cohen da Silva, sinde triste, tam, ba, prensia, on, a requesito, sira, hodipassa, i, a testem, ma, e, kusmai, cancela, fale, hoditau, fale, maseeluk, i, a nia, faten. I, a sumpir, a sumpir, tebe, tam, a ton, a litre, testem, a metiga, balas, a testem, may be, a meneng, maliu, may be, to anaba, sirasai, tia naran, no, sirasai, nabas, si, a tete, kata, siras, diang, hana pasport, no, dokumen, atama tari, may be, hau, an, colegas, nem lima, han documentos, han pasportes, hatamu, may be, hans, si, a itabos, se confirmati, na ho, siras, siras, si, a tete, deang, be, naran, na maish, compiñe, naran, i, da, neneng, nem maish, kompanha, ne be, naran, lolos, mané, ne be, em, neneng, nem maish, direto, atua, no, hau, tristama, han, direto, may be, sirasai, amann, se vítima, Francisco Coen, preocupa, ho, institución, estado, ida, ne be, lolos, fo, atendemento, han, sam, batim, ro, an, hotu, mai be, aplica, fal, sistema, familiarismo, no, partidarismo, rodihamate, vontade, povo, kiknian, diak, obrigada, batempo, ene, hatu, confirmad, los, bahan, wande, maibase, no andet, labela, halone, seme, ulu, luta, balianos, agor, mas, amén, pronto, luta, balianos, halone, fote, prolema, tamacida, ni, a carimpo, ni, a sin, a lista, de maiores companhias, ema, nenén, lá, e lima, maina, quando, quando, tacadala, manó, house, batorra, soro, ades, senor, diretor, qual, de diak, hanu, ni, naran, i, tamassama, odia, nomba, hodian, hodian, tambo, tida, hodian, sene, twil, los, carico, anese, ema, o buka, hodian, parkulide dia, ni, ho, sin, ni, salati, yon, tamacida, ni, telefo, hanu, telefo, ni, telefo, le, la, fotida, et, 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 la, la, ma, la, O governo tem a doação, o governo tem que instalar o sistema. A lei é uma lei que se faz. Quando a lookstep da lei, não pode ser o Parlamento. O deputado Lima Lima, não tem o diretor! O Lima Lima? O deputado é até o caso da lei. Ele só tem o diretor. E o deputado Lima tem uma questão. E o deputado Lima tem uma questão. E o deputado Lima tem uma questão. E a 99 mil é o Timor, não é para a Indonésia. Nem milícia, né? Nem milícia. Se tem uma resistência, o pai não tem uma coisa. E o deputado Lima tem um serviço de Coreia, o que é 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 o que é. Agustin da Costa, Jemen.